Vem o Bahia de Feira, 16 minutos do primeiro tempo, expectativa da Fonte Nova, bola levantada lá na área, a confusão, Chaves, a tentativa da bicicleta na trave, a tentativa do Bahia de Feira, penalti! Penalidade máxima aos 16 minutos do primeiro tempo, depois de uma jogada belíssima, a finalização matadora do Bahia de Feira, a bola caprichosamente bate na trave, na sequência, o árbitro marca a pênalti, acompanha a repetição, a bola fica sobrando ali, o Clessione faz uma bicicleta belíssima, bate na trave esquerda do goleiro, o Marcos Felipe, e na sequência, Raul Gustavo comete o pênalti, por todos os detalhes, para você não perder nenhum, aqui na tela da TVE, e a chegada ali, na hora que ele toca no pé de apoio do Peterson, pênalti para o Bahia de Feira, momento importante para o Tremendão, a gente vê ali, o técnico Renato Paiva conversando com os demais integrantes da comissão técnica, E vamos para a cobrança do pênalti, não estou conseguindo entender, Juliana, essa confusão toda que está ali, na marca da penalidade. O Diego Pombo está ali, mandando o Marcos Felipe ficar no lugar dele, o Dionis também está ali, participando da situação, é capitão do Bahia de Feira, tem que estar acompanhando isso mesmo, E a gente vai para a cobrança do pênalti, aí você está vendo a bicicleta do Clessione, se essa bola entra, irmão, é um negócio de louco, e é na sequência, o pênalti cometido pelo Raul Gustavo em Peterson. Thiago Correia, é ele quem vai fazer a cobrança, é Canhoto, o que torna ainda mais difícil a vida do goleiro, bateu, gol!